Dois fundos de garantia para cobertura de risco de crédito até 80% ao setor agrário, com destaque para o subsetor do cajo, começam a ser aplicados dentro de dias. O montante avaliado em cerca de 250 milhões de meticais vai beneficiar a agricultores e empresas que atuam no setor agrário em Moçambique. Mais acordos na tentativa de alavancar a agricultura. O Banco Nacional de Investimentos junta-se à causa para apoiar o Fundo de Desenvolvimento Agrário e o Instituto Nacional do Caju. Pretende-se com esta parceria promover maior acesso ao crédito preferencial para o setor agrário e para o subsetor do cajo, em particular, com taxas de juros relativamente baixas, mesmo para os projetos sem garantias reais desde que esteja demonstrada a sua viabilidade. Pois o risco de crédito estará coberto em 80% pelo Fundo de Garantia. Com os memorandos, dois fundos de garantia serão criados para cobrir o risco de crédito até 80% nos financiamentos concedidos ao setor agrário. 250 milhões de meticais é a avaliação total dos dois fundos, 190 milhões dos quais alocados à agricultura no geral e os 60 remanescentes ao subsetor do caju. Nós temos a expectativa de que vai contribuir para nos ajudar a atingir as nossas arrojadas metas em termos de produção comercializada do caju, que achamos que queremos, almejamos que até 2020 possamos chegar às 180 mil toneladas e destas processar pelo menos 100 mil. Queremos que através deste fundo também possamos promover mais incentivos aos produtores na cadeia de leguminosas, na cadeia de raízes e tubérculos. Também vamos promover a cadeia das aves, continuarmos também a trabalhar na componente da cadeia das carnes vermelhas e queremos assim também reforçar a cadeia integrada da soja para podermos produzir capacidade para a produção de mais ração e outros derivados. Ainda esta segunda-feira, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar assinou um memorando com a Universidade Eduardo Mondlan. Tal memorando preconiza que a UEM vai elaborar um manual sobre higiene e segurança na indústria do caju que futuramente poderá transformar-se em regulamento.